Bom dia povo de Deus, um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! sua cruz cada dia e siga-me, então a gente falou um pouquinho a respeito disso, e ele optou por fazer esse desenho, a Beatriz também está fazendo um desenho nesse estilo. A gente vai fazer hoje também uma prática que a gente já fez na quaresma passada, que é o enterro do Aleluia. Na quaresma passada a gente escreveu, cada um escreveu numa folha bem bonita, enfeitou, escrito Aleluia e guardou. Só pegou isso no... só pegou o Aleluia no domingo de Páscoa, junto com o chocolate, essas coisas. Dessa vez a gente vai um pouco além, a gente vai... cada um vai escolher uma coisa que gosta muito e vai guardar junto com o Aleluia em uma caixa. E a gente só vai pegar no dia da ressurreição. A Alice, achei engraçado que ela falou que ela vai guardar o livrinho de vaca dela, porque ela ganhou, no último aniversário dela agora, um livrinho de vaca. Ela falou que ela vai guardar esse livrinho que ela gosta bastante. A Beatriz, acho que vai guardar a gatinha, Beatriz? É uma gatinha de pelúcia que ela gosta bastante. E o Gustavo ainda não decidiu. A gente vai fazer isso hoje e colocar nessa caixa junto com a palavra Aleluia. E também é uma forma deles cumprir essa penitência, né? Tipo uma coisa que eles gostam bastante, eles vão deixar de lado e vão só pegar no dia que Jesus ressuscitar. A Bia caprichou bastante no desenho, olha que graça. Ela fez Jesus ali carregando a cruz e ela carregando a sua cruz também. Com uma graça, né? Agora eles estão fazendo a parte do Aleluia pra... Ih, o Miguel acordou! E eles estão fazendo a parte do Aleluia ali pra colocar na caixa junto com as coisinhas que eles vão guardar até a Páscoa. Eu tô enfeitando aqui o Aleluia da Alícia. Mas eu tô colhendo! Ficou bonito assim, Alícia? Uhum. E assim? Também. Esse é o Aleluia? É um Aleluia bem colorido. Agora vamos pegar um laranja. Gostou? Uhum. Quer pintar com lápis? Não. Não? Uhum. Ficou bom o teu Aleluia? Então esse você vai colocar na caixa daqui a pouco. Tem que esperar o goiabia. Você vai colocar na caixa daqui a pouco junto com as suas coisinhas. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.